Você se sente perdido, sem esperança, em busca de uma solução urgente para um problema que parece impossível de resolver? Neste vídeo, compartilhe uma poderosa oração à Santa Rita de Cássia, Santa das causas impossíveis e urgentes, que pode transformar a sua vida e trazer respostas rápidas para seus pedidos mais urgentes. Esta oração milagrosa tem ajudado milhares de pessoas a superar os desafios mais difíceis. Prepare-se para experimentar uma nova onda de fé e esperança e veja como a intervenção divina pode operar maravilhas na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Antes de começar, peço que se inscreva em nosso canal, pois automaticamente você estará incluído nas nossas orações diárias feitas para todos os inscritos. E lembre-se, fazendo parte da nossa comunidade, você nunca estará sozinho, pois como diz na Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Clique no botão gostei, pois ele é muito importante e pode ajudar a salvar vidas que estão perdidas e precisando de uma luz divina. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois todo o bem que você faz sempre volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com todo o fervor do nosso coração, nos unimos em oração, ó gloriosa Santa Rita de Cássia, nesta hora de aflição e necessidade, tu que fostes agraciada com dons divinos e escolhida pelo Senhor nosso Deus para ser intercessora nas causas mais difíceis e desesperadas, humildemente te suplicamos que ouça as nossas preces. Santa Rita de Cássia, tu que vivestes uma vida de virtude e sacrifício, és a advogada das causas impossíveis, a mensageira de milagres. Com tua fé inabalável, enfrentaste desafios intransponíveis, superaste sofrimentos inimagináveis e com tua paciência e perseverança, transformaste a dor em bênçãos. Ó Santa Rita de Cássia, a nossa esperança nos momentos de desespero. Com profunda humildade e confiança, apresentamos-te os nossos pedidos urgentes e impossíveis. Tu que compreendes as angústias do coração humano, olha por nós com tua infinita misericórdia e intercede junto ao nosso Senhor Jesus, para que possamos alcançar a graça que tanto necessitamos. Santa Rita de Cássia, em tua infinita bondade, protege-nos contra os perigos que nos cercam. Ilumina o nosso caminho nas trevas da incerteza e fortalece a nossa fé, para que jamais desistamos de lutar. Envolve-nos com tua luz e teu amor, e concede-nos a serenidade para aceitar a vontade divina, mesmo que ela pareça distante dos nossos desejos. Ó Santa Rita de Cássia, esposa devota, mãe amorosa, serva fiel de Deus, que suportaste tantas provações e ainda assim nunca vacilastes na fé. guia-nos na direção correta, dá-nos a coragem para enfrentar os obstáculos que surgem à nossa frente e a sabedoria para tomar as decisões certas em nossas vidas. Invocamos-te, ó Santa dos impossíveis, com todo o nosso ser e devoção. Toca os nossos corações com tua graça, e fazei com que os nossos pedidos sejam ouvidos e atendidos rapidamente. Sabemos que tu podes fazer milagres acontecerem, pois nada é impossível para Deus, e tu és a sua fiel serva. Santa Rita de Cássia, fazei com que os nossos pedidos sejam acolhidos no coração do Pai Celestial, e que Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, nos conceda esta graça urgente que tanto necessitamos. Prometemos divulgar a tua devoção e os teus milagres, para que mais pessoas possam conhecer o teu poder e a tua intercessão. Agradecemos-te, Santa Rita de Cássia, por tua bondade e por ouvir as nossas orações. Confiamos plenamente em tua intercessão e em tua capacidade de transformar o impossível em realidade. Que tua bênção esteja sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos em todos os momentos de nossas vidas. Santa Rita de Cássia, intercessora das causas impossíveis, atendei aos nossos pedidos. Santa Rita de Cássia, exemplo de fé e perseverança, abençoai-nos com a vossa presença divina. Nós, teus devotos, nos dirigimos a ti, sabendo do poder da tua intercessão. Santa Rita de Cássia, que tantas vezes mostrou ser um farol de esperança para aqueles em desespero. A tua vida, marcada por milagres e sinais divinos, é um testemunho do amor de Deus e da tua profunda comunhão com Ele. Santa Rita de Cássia, tu que foste uma esposa dedicada e uma mãe amorosa, enfrentaste o sofrimento com resignação e fé inabalável. Tuas preces foram atendidas em momentos de grande aflição, como quando Deus transformou o coração endurecido do teu marido e concedeu paz ao teu lar. Nós te pedimos, interceda por nós, transforma as nossas dificuldades em vitórias e concede-nos a paz que tanto almejamos. Ó poderosa intercessora, foste capaz de realizar o impossível, como quando recebeste a graça de carregar em teu corpo a marca da paixão de Cristo. Essa dolorosa experiência, vivida com sublime aceitação, te tornou uma com o sofrimento do Salvador, ficando ainda mais apta a compreender as nossas dores e aflições. Santa Rita de Cássia, tu que sabes o que é sofrer, olha para nós com compaixão e atende os nossos pedidos urgentes. Santa Rita de Cássia, teus milagres ao longo dos séculos têm sido uma fonte de inspiração e renovação da fé para inúmeros fiéis. O teu poder de intercessão foi provado, quando por tua divina intercessão, Deus curou doenças incuráveis, restaurou a esperança em corações desesperados, trouxe a reconciliação a famílias divididas, prosperidade aos que clamaram por esta dádiva, recursos financeiros aos necessitados que pediram a tua divina intercessão. Pedimos-te, santa das causas impossíveis, que continues a operar maravilhas em nossas vidas, concedendo-nos as graças que suplicamos de coração aberto. Tua história, Santa Rita de Cássia, é um testemunho vivo do que não há situação, sem saída, para quem confia na intercessão divina. Em momentos de maior provação, quando tudo parecia perdido, tu demonstraste que a fé verdadeira move montanhas, e que o amor de Deus é infinitamente poderoso. Te pedimos, santa Rita de Cássia, que renoves a nossa fé e nos conduzas pelo caminho da esperança, mesmo quando tudo parece escuro e sem solução. Santa Rita de Cássia, tu que foste canonizada como a santa das causas impossíveis, sabemos que a tua intercessão é um canal de graças inigualáveis. Recorremos a ti com plena confiança, certos de que tu apresentarás os nossos pedidos diante do trono de Deus, com a tua voz humilde e fervorosa. Ensina-nos a ter a mesma confiança e resignação que tu tiveste, e ajuda-nos a reconhecer a mão divina em todas as circunstâncias de nossas vidas, que através da tua intercessão, santa Rita de Cássia, possamos alcançar a cura para as nossas enfermidades, a solução para os nossos problemas financeiros, a paz em nossas famílias, e a realização de todos os nossos sonhos impossíveis. Que a tua poderosa presença nos envolve e nos fortaleça, fazendo-nos sentir a proximidade do amor divino em cada momento de nossa existência. Ó Santa Rita de Cássia, continua a nos inspirar com o teu exemplo de fé, paciência e amor incondicional. Que possamos, assim como tu, carregar nossas cruzes com coragem e esperança, sabendo que em Cristo encontramos a redenção, e em tua intercessão a ajuda necessária para superar qualquer obstáculo. Santa Rita de Cássia, confiamos a ti os nossos pedidos mais impossíveis, certos de que com a tua ajuda e a misericórdia divina alcançaremos a vitória com os corações cheios de gratidão e fé. Te agradecemos, Santa Rita de Cássia, por ouvir as nossas súplicas, por acolher os nossos pedidos urgentes, com tua infinita misericórdia, e por ser o nosso amparo nos momentos de maior necessidade. Agradecemos-te, Santa Rita de Cássia, por todas as bênçãos que já foram derramadas sobre nós durante esta oração. Sentimos a tua presença poderosa, confortando-nos, fortalecendo-nos e renovando a nossa esperança. A tua intercessão é um farol de luz em nossas vidas, e confiamos plenamente que o nosso pedido urgente será atendido logo. Ó Santa Rita de Cássia, agradecemos pela tua paz, sentida toda vez que te invocamos, pela força que nos transmite para enfrentar as nossas batalhas diárias, e pela certeza de que não estamos sozinhos. Sabemos que tu, com teu coração generoso e cheio de amor, apresentas as nossas preces ao Senhor nosso Deus, e por isso acreditamos firmemente que as nossas causas impossíveis serão transformadas em vitórias. Santa Rita de Cássia, a nossa gratidão também se estende a todas as vezes que intercedeste por nós no passado, mesmo quando não percebemos. Obrigado por estar presente nos momentos de escuridão, trazendo luz e esperança. Obrigado por ser a nossa guia e protetora, ensinando-nos a ter fé, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Agradecemos-te, Santa Rita de Cássia, por cada milagre, grande ou pequeno, que tua intercessão já trouxe às nossas vidas. Agradecemos por curas, reconciliações, bênçãos financeiras, e por todas as formas de auxílio que nos alcançaram graças ao teu amor e dedicação. Cada um desses milagres é um testemunho vivo da tua poderosa intercessão e do amor incondicional de Deus por nós. Santa Rita de Cássia, agradecemos-te por nos fortalecer e por renovar a nossa fé. Acreditamos com toda a nossa alma que, assim como tu, podemos enfrentar e superar qualquer obstáculo com a ajuda divina. Acreditamos que a nossa oração será ouvida e que, em breve, veremos os nossos pedidos atendidos. Obrigado, Santa Rita de Cássia, por tua constante presença em nossas vidas. Prometemos manter viva a tua devoção, compartilhando com outros a maravilha de tua intercessão e os milagres que vêm de ti. Que a tua história inspire muitos outros a encontrarem em ti uma amiga e protetora nos momentos de necessidade. Que os nossos corações se encham de gratidão e louvor a cada dia, reconhecendo as bênçãos que nos são concedidas pela tua intercessão. que possamos viver com a certeza de que, com a tua ajuda, alcançaremos tudo o que pedimos nesta oração. Obrigado, Santa Rita de Cássia, por ouvir-nos e por nos amar com tanta dedicação. Com toda a fé e confiança, agradecemos, certos de que o nosso pedido urgente será atendido logo e que poderemos testemunhar mais um milagre da tua intercessão. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, intercessora das causas impossíveis, atendei aos nossos pedidos. Santa Rita de Cássia, exemplo de fé e perseverança, abençoai-nos com vossa presença divina. Santa Rita de Cássia, nossa gratidão eterna por tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Com todo o fervor do nosso coração, nos unimos em oração, ó gloriosa Santa Rita de Cássia, nesta hora de aflição e necessidade. Tu que fostes agraciada com dons divinos e escolhida pelo Senhor nosso Deus para ser intercessora nas causas mais difíceis e desesperadas, humildemente te suplicamos que ouça as nossas preces. Santa Rita de Cássia, tu que vivestes uma vida de virtude e sacrifício, és a advogada das causas impossíveis, a mensageira de milagres. Com tua fé inabalável, enfrentaste desafios intransponíveis, superaste sofrimentos inimagináveis e com tua paciência e perseverança, transformaste a dor em bênçãos. Ó Santa Rita de Cássia, a nossa esperança nos momentos de desespero, com profunda humildade e confiança, apresentamos-te os nossos pedidos urgentes e impossíveis. Tu que compreendes as angústias do coração humano, olha por nós com tua infinita misericórdia e intercede junto ao nosso Senhor Jesus para que possamos alcançar a graça que tanto necessitamos. Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia, em tua infinita bondade, protege-nos contra os perigos que nos cercam, ilumina o nosso caminho nas trevas da incerteza e fortalece a nossa fé para que jamais desistamos de lutar. Envolve-nos com tua luz e teu amor e concede-nos a serenidade para aceitar a vontade divina, mesmo que ela pareça distante dos nossos desejos. Ó Santa Rita de Cássia, esposa devota, mãe amorosa, serva fiel de Deus, que suportaste tantas provações e ainda assim nunca vacilastes na fé. Guia-nos na direção correta. Dá-nos a coragem para enfrentar os obstáculos que surgem à nossa frente e a sabedoria para tomar as decisões certas em nossas vidas. Invocamos-te, ó Santa dos impossíveis, com todo o nosso ser e devoção. Toca os nossos corações com tua graça e fazei com que os nossos pedidos sejam ouvidos e atendidos rapidamente. Sabemos que tu podes fazer milagres acontecerem, pois nada é impossível para Deus e tu és a sua fiel serva. Santa Rita de Cássia, fazei com que os nossos pedidos sejam acolhidos no coração do Pai Celestial e que Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, nos conceda esta graça urgente que tanto necessitamos. Prometemos divulgar a tua devoção e os teus milagres para que mais pessoas possam conhecer o teu poder e a tua intercessão. Agradecemos-te, Santa Rita de Cássia, por tua bondade e por ouvir as nossas orações. confiamos plenamente em tua intercessão e em tua capacidade de transformar o impossível em realidade. Que tua bênção esteja sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos em todos os momentos de nossas vidas. Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia, intercessora das causas impossíveis, atendei aos nossos pedidos. Santa Rita de Cássia, exemplo de fé e perseverança, abençoai-nos com a vossa presença divina. Nós, teus devotos, nos dirigimos a ti, sabendo do poder da tua intercessão. Santa Rita de Cássia, que tantas vezes mostrou ser um farol de esperança para aqueles em desespero. A tua vida, marcada por milagres e sinais divinos, é um testemunho do amor de Deus e da tua profunda comunhão com Ele. Santa Rita de Cássia, tu que foste uma esposa dedicada e uma mãe amorosa, enfrentaste o sofrimento com resignação e fé inabalável. Tuas preces foram atendidas em momentos de grande aflição, como quando Deus transformou o coração endurecido do teu marido e concedeu paz ao teu lar. Nós te pedimos, interceda por nós, transforma as nossas dificuldades em vitórias e concede-nos a paz que tanto almejamos. Ó poderosa intercessora, foste capaz de realizar o impossível, como quando recebeste a graça de carregar em teu corpo a marca da paixão de Cristo. Essa dolorosa experiência, vivida com sublime aceitação, te tornou uma com o sofrimento do Salvador, ficando ainda mais apta a compreender as nossas dores e aflições. Santa Rita de Cássia, tu que sabes o que é sofrer, olha para nós com compaixão e atende os nossos pedidos urgentes. Santa Rita de Cássia, teus milagres ao longo dos séculos têm sido uma fonte de inspiração e renovação da fé para inúmeros fiéis. O teu poder de intercessão foi provado quando por tua divina intercessão Deus curou doenças incuráveis, restaurou a esperança em corações desesperados, trouxe a reconciliação a famílias divididas, prosperidade aos que clamaram por esta dádiva, recursos financeiros aos necessitados que pediram a tua divina intercessão. Pedimos-te santa das causas impossíveis, que continues a operar maravilhas em nossas vidas, concedendo-nos as graças que suplicamos de coração aberto. Tua história, Santa Rita de Cássia, é um testemunho vivo do que não há situação sem saída para quem confia na intercessão divina. em momentos de maior provação, quando tudo parecia perdido, Tu demonstraste que a fé verdadeira move montanhas e que o amor de Deus é infinitamente poderoso. Te pedimos, Santa Rita de Cássia, que renoves a nossa fé e nos conduzas pelo caminho da esperança, mesmo quando tudo parece escuro e sem solução. Santa Rita de Cássia, Tu que foste canonizada como a Santa das causas impossíveis, sabemos que a Tua intercessão é um canal de graças inigualáveis. Recorremos a Ti com plena confiança, certos de que Tu apresentarás os nossos pedidos diante do trono de Deus com a Tua voz humilde e fervorosa. ensina-nos a ter a mesma confiança e resignação que Tu tiveste e ajuda-nos a reconhecer a mão divina em todas as circunstâncias de nossas vidas. Que através da Tua intercessão, Santa Rita de Cássia, possamos alcançar a cura para as nossas enfermidades, a solução para os nossos problemas financeiros, a paz em nossas famílias e a realização de todos os nossos sonhos impossíveis. Que a Tua poderosa presença nos envolva e nos fortaleça, fazendo-nos sentir a proximidade do amor divino em cada momento de nossa existência. Ó Santa Rita de Cássia, continua a nos inspirar com o Teu exemplo de fé, paciência e amor incondicional. Que possamos, assim como Tu, carregar nossas cruzes com coragem e esperança, sabendo que em Cristo encontramos a redenção e em Tua intercessão a ajuda necessária para superar qualquer obstáculo. Santa Rita de Cássia, confiamos a Ti os nossos pedidos mais impossíveis, certos de que com a Tua ajuda e a misericórdia divina alcançaremos a vitória. Com os corações cheios de gratidão e fé, Te agradecemos, Santa Rita de Cássia, por ouvir as nossas súplicas, por acolher os nossos pedidos urgentes com Tua infinita misericórdia e por ser o nosso amparo nos momentos de maior necessidade. agradecemos-te Santa Rita de Cássia por todas as bênçãos que já foram derramadas sobre nós durante esta oração. Sentimos a Tua presença poderosa confortando-nos, fortalecendo-nos e renovando a nossa esperança. A Tua intercessão é um farol de luz em nossas vidas e confiamos plenamente que o nosso pedido urgente será atendido logo. Ó Santa Rita de Cássia, agradecemos pela Tua paz sentida toda vez que Te invocamos, pela força que nos transmite para enfrentar as nossas batalhas diárias e pela certeza de que não estamos sozinhos. Sabemos que Tu, com o Teu coração generoso e cheio de amor, apresentas as nossas preces ao Senhor nosso Deus e por isso acreditamos firmemente que as nossas causas impossíveis serão transformadas em vitórias. Santa Rita de Cássia, a nossa gratidão também se estende a todas as vezes que intercedeste por nós no passado, mesmo quando não percebemos. Obrigado por estar presente nos momentos de escuridão, trazendo luz e esperança. Obrigado por ser a nossa guia e protetora, ensinando-nos a ter fé, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Agradecemos-te, Santa Rita de Cássia, por cada milagre, grande ou pequeno, que Tua intercessão já trouxe às nossas vidas. Agradecemos por curas, reconciliações, bênçãos financeiras e por todas as formas de auxílio que nos alcançaram graças ao Teu amor e dedicação. Cada um desses milagres é um testemunho vivo da Tua poderosa intercessão e do amor incondicional de Deus por nós. Santa Rita de Cássia, agradecemos-te por nos fortalecer e por renovar a nossa fé. Acreditamos com toda a nossa alma que, assim como Tu, podemos enfrentar e superar qualquer obstáculo com a ajuda divina. Acreditamos que a nossa oração será ouvida e que, em breve, veremos os nossos pedidos atendidos. Obrigado, Santa Rita de Cássia, por Tua constante presença em nossas vidas. Prometemos manter viva Tua devoção, compartilhando com outros a maravilha de Tua intercessão e os milagres que vêm de Ti. Que a Tua história inspire muitos outros a encontrarem em Ti uma amiga e protetora nos momentos de necessidade. Que os nossos corações se encham de gratidão e louvor a cada dia, reconhecendo as bênçãos que nos são concedidas pela Tua intercessão. Que possamos viver com a certeza de que com a Tua ajuda alcançaremos tudo o que pedimos nesta oração. Obrigado, Santa Rita de Cássia, por ouvir-nos e por nos amar com tanta dedicação. Com toda a fé e confiança, agradecemos, certos de que o nosso pedido urgente será atendido logo e que poderemos testemunhar mais um milagre da Tua intercessão. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, intercessora das causas impossíveis, atendei aos nossos pedidos. Santa Rita de Cássia, exemplo de fé e perseverança, abençoai-nos com Vossa presença divina. Santa Rita de Cássia, nossa gratidão eterna por Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. com todo o fervor do nosso coração, nos unimos em oração, ó gloriosa Santa Rita de Cássia, nesta hora de aflição e necessidade. Tu que fosses agraciada com dons divinos e escolhida pelo Senhor nosso Deus para ser intercessora nas causas mais difíceis e desesperadas, humildemente te suplicamos que ouça as nossas preces. Santa Rita de Cássia, Tu que vivestes uma vida de virtude e sacrifício, és a advogada das causas impossíveis, a mensageira de milagres. Com Tua fé inabalável, enfrentaste desafios intransponíveis, superaste sofrimentos inimagináveis e com Tua paciência e perseverança transformaste a dor em bênçãos. Ó Santa Rita de Cássia, a nossa esperança nos momentos de desespero, com profunda humildade e confiança, apresentamos-te os nossos pedidos urgentes e impossíveis. Tu que compreendes as angústias do coração humano, olha por nós com Tua infinita misericórdia e intercede junto ao nosso Senhor Jesus, para que possamos alcançar a graça que tanto necessitamos. Santa Rita de Cássia, em Tua infinita bondade, protege-nos contra os perigos que nos cercam, ilumina o nosso caminho nas trevas da incerteza e fortalece a nossa fé para que jamais desistamos de lutar. Envolve-nos com Tua luz e Teu amor e concede-nos a serenidade para aceitar a vontade divina, mesmo que ela pareça distante dos nossos desejos. Ó Santa Rita de Cássia, esposa devota, mãe amorosa, serva fiel de Deus, que suportaste tantas provações e ainda assim nunca vacilastes na fé. Guia-nos na direção correta, dá-nos a coragem para enfrentar os obstáculos que surgem à nossa frente e a sabedoria para tomar as decisões certas em nossas vidas. Invocamos-te, ó Santa dos impossíveis, com todo o nosso ser e devoção. Toca os nossos corações com Tua graça e fazei com que os nossos pedidos sejam ouvidos e atendidos rapidamente. Sabemos que Tu podes fazer milagres acontecerem, pois nada é impossível para Deus e Tu és a Sua fiel serva. Santa Rita de Cássia, fazei com que os nossos pedidos sejam acolhidos no coração do Pai Celestial e que Ele, em Sua infinita bondade e misericórdia, nos conceda esta graça urgente que tanto necessitamos. Prometemos divulgar a Tua devoção e os Teus milagres para que mais pessoas possam conhecer o Teu poder e a Tua intercessão. Agradecemos-te, Santa Rita de Cássia, por Tua bondade e por ouvir as nossas orações. Confiamos plenamente em Tua intercessão e em Tua capacidade de transformar o impossível em realidade. Que Tua bênção esteja sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos em todos os momentos de nossas vidas. Santa Rita de Cássia, intercessora das causas impossíveis, atendei aos nossos pedidos. Santa Rita de Cássia, exemplo de fé e perseverança, abençoai-nos com a Vossa presença divina. nós, Teus devotos, nos dirigimos a Ti, sabendo do poder da Tua intercessão. Santa Rita de Cássia, que tantas vezes mostrou ser um farol de esperança para aqueles em desespero. A Tua vida, marcada por milagres e sinais divinos, é um testemunho do amor de Deus e da Tua profunda comunhão com Ele. Santa Rita de Cássia, Tu que foste uma esposa dedicada e uma mãe amorosa, enfrentaste o sofrimento com resignação e fé inabalável. Tuas preces foram atendidas em momentos de grande aflição, como quando Deus transformou o coração endurecido do Teu marido e concedeu paz ao Teu lar. Nós Te pedimos interceda por nós, transforma as nossas dificuldades em vitórias e concede-nos a paz que tanto almejamos. Ó poderosa intercessora, foste capaz de realizar o impossível, como quando recebeste a graça de carregar em Teu corpo a marca da paixão de Cristo. Essa dolorosa experiência, vivida com sublime aceitação, Te tornou uma com o sofrimento do Salvador, ficando ainda mais apta a compreender as nossas dores e aflições. Santa Rita de Cássia, Tu que sabes o que é sofrer, olha para nós com compaixão e atende os nossos pedidos urgentes. Santa Rita de Cássia, teus milagres ao longo dos séculos têm sido uma fonte de inspiração e renovação da fé para inúmeros fiéis. O Teu poder de intercessão foi provado quando por Tua divina intercessão Deus curou doenças incuráveis, restaurou a esperança em corações desesperados, trouxe a reconciliação a famílias divididas, prosperidade aos que clamaram por esta dádiva, recursos financeiros aos necessitados que pediram a Tua divina intercessão. Pedimos-te, Santa das causas impossíveis, que continues a operar maravilhas em nossas vidas, concedendo-nos as graças que suplicamos de coração aberto. Tua história, Santa Rita de Cássia, é um testemunho vivo do que não há situação sem saída para quem confia na intercessão divina. Em momentos de maior provação, quando tudo parecia perdido, Tu demonstraste que a fé verdadeira move montanhas e que o amor de Deus é infinitamente poderoso. Te pedimos, Santa Rita de Cássia, que renoves a nossa fé e nos conduzas pelo caminho da esperança, mesmo quando tudo parece escuro e sem solução. Santa Rita de Cássia, Tu que foste canonizada como a santa das causas impossíveis, sabemos que a Tua intercessão é um canal de graças inigualáveis. Recorremos a Ti com plena confiança, certos de que Tu apresentarás os nossos pedidos diante do trono de Deus com a Tua voz humilde e fervorosa. Ensina-nos a ter a mesma confiança e resignação que Tu tiveste e ajuda-nos a reconhecer a mão divina em todas as circunstâncias de nossas vidas. Que através da Tua intercessão, Santa Rita de Cássia, possamos alcançar a cura para as nossas enfermidades, a solução para os nossos problemas financeiros, a paz em nossas famílias e a realização de todos os nossos sonhos impossíveis. Que a Tua poderosa presença nos envolva e nos fortaleça, fazendo-nos sentir a proximidade do amor divino em cada momento de nossa existência. Ó Santa Rita de Cássia, continua a nos inspirar com o Teu exemplo de fé, paciência e amor incondicional. Que possamos, assim como Tu, carregar nossas cruzes com coragem e esperança, sabendo que em Cristo encontramos a redenção e em Tua intercessão a ajuda necessária para superar qualquer obstáculo. Santa Rita de Cássia, confiamos a Ti os nossos pedidos mais impossíveis, certos de que com a Tua ajuda e a misericórdia divina alcançaremos a vitória. Com os corações cheios de gratidão e fé, te agradecemos, Santa Rita de Cássia, por ouvir as nossas súplicas, por acolher os nossos pedidos urgentes com Tua infinita misericórdia e por ser o nosso amparo nos agradecemos-te Santa Rita de Cássia, por todas as bênçãos que já foram derramadas sobre nós durante esta oração. Sentimos a Tua presença poderosa, confortando-nos, fortalecendo-nos e renovando a nossa esperança. A Tua intercessão é um farol de luz em nossas vidas e confiamos plenamente que o nosso pedido urgente será atendido logo. Ó Santa Rita de Cássia, agradecemos pela Tua paz, sentida toda vez que Te invocamos, pela força que nos transmite para enfrentar as nossas batalhas diárias e pela certeza de que não estamos sozinhos. Sabemos que Tu, com Teu coração generoso e cheio de amor, apresentas as nossas preces ao Senhor nosso Deus. E por isso, acreditamos firmemente que as nossas causas impossíveis serão transformadas em vitórias. Santa Rita de Cássia, a nossa gratidão também se estende a todas as vezes que intercedeste por nós no passado, mesmo quando não percebemos. Obrigado por estar presente nos momentos de escuridão, trazendo luz e esperança. Obrigado por ser a nossa guia e protetora, ensinando-nos a ter fé, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Agradecemos de Santa Rita de Cássia por cada milagre, grande ou pequeno, que tua intercessão já trouxe às nossas vidas. Agradecemos por curas, reconciliações, bênçãos financeiras e por todas as formas de auxílio que nos alcançaram graças ao teu amor e dedicação. Cada um desses milagres é um testemunho vivo da tua poderosa intercessão e do amor incondicional de Deus por nós. Santa Rita de Cássia, agradecemos-te por nos fortalecer e por renovar a nossa fé. Acreditamos com toda nossa alma que, assim como tu, podemos enfrentar e superar qualquer obstáculo com a ajuda divina. Acreditamos que a nossa oração será ouvida e que, em breve, veremos os nossos pedidos atendidos. Obrigado, Santa Rita de Cássia, por tua constante presença em nossas vidas. Prometemos manter viva a tua devoção, compartilhando com outros a maravilha de tua intercessão e os milagres que vêm de ti. Que a tua história inspire muitos outros a encontrarem em ti uma amiga e protetora nos momentos de necessidade. Que os nossos corações se encham de gratidão e louvor a cada dia, reconhecendo as bênçãos que nos são concedidas pela tua intercessão. Que possamos viver com a certeza de que com a tua ajuda alcançaremos tudo o que pedimos nesta oração. Obrigado, Santa Rita de Cássia, por ouvir-nos e por nos amar com tanta dedicação. com toda fé e confiança agradecemos certos de que o nosso pedido urgente será atendido logo e que poderemos testemunhar mais um milagre da tua intercessão. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, intercessora das causas impossíveis, atendei aos nossos pedidos. Santa Rita de Cássia, exemplo de fé e perseverança, abençoai-nos com vossa presença divina. Santa Rita de Cássia, nossa gratidão eterna por tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Com todo o fervor do nosso coração, nos unimos em oração, ó gloriosa Santa Rita de Cássia, nesta hora de aflição e necessidade, tu que fostes agraciada com dons divinos e escolhida pelo Senhor nosso Deus para ser intercessora nas causas mais difíceis e desesperadas, humildemente te suplicamos que ouça as nossas preces. Santa Rita de Cássia, tu que vivestes uma vida de virtude e sacrifício, és a advogada das causas impossíveis, a mensageira de milagres. Com tua fé inabalável enfrentaste desafios intransponíveis, superaste sofrimentos inimagináveis e com tua paciência e perseverança transformaste a dor em bênçãos. Ó Santa Rita de Cássia, a nossa esperança nos momentos de desespero. Com profunda humildade e confiança, apresentamos-te os nossos pedidos urgentes e impossíveis. Tu que compreendes as angústias do coração humano, olha por nós com tua infinita misericórdia e intercede junto ao nosso Senhor Jesus para que possamos alcançar a graça que tanto necessitamos. Santa Rita de Cássia, em tua infinita bondade protege-nos contra os perigos que nos cercam, ilumina o nosso caminho nas trevas da incerteza e fortalece a nossa fé para que jamais desistamos de lutar. Envolve-nos com tua luz e teu amor e concede-nos a serenidade para aceitar a vontade divina. Mesmo que ela pareça distante dos nossos desejos. Ó Santa Rita de Cássia, esposa devota, mãe amorosa, serva fiel de Deus, que suportaste tantas provações e ainda assim nunca vacilastes na fé. Guia-nos na direção correta, dá-nos a coragem para enfrentar os obstáculos que surgem à nossa frente e a sabedoria para tomar as decisões certas em nossas vidas. Invocamos-te, ó Santa dos impossíveis, com todo o nosso ser e devoção. Toca os nossos corações com tua graça e fazei com que os nossos pedidos sejam ouvidos e atendidos rapidamente. sabemos que tu podes fazer milagres acontecerem, pois nada é impossível para Deus e tu és a sua fiel serva. Santa Rita de Cássia, fazei com que os nossos pedidos sejam acolhidos no coração do Pai Celestial e que Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, nos conceda esta graça urgente que tanto necessitamos. Prometemos divulgar a tua devoção e os teus milagres para que mais pessoas possam conhecer o teu poder e a tua intercessão. Agradecemos-te Santa Rita de Cássia por tua bondade e por ouvir as nossas orações. Confiamos plenamente em tua intercessão e em tua capacidade de transformar o impossível em realidade. Que tua bênção esteja sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos em todos os momentos de nossas vidas. Santa Rita de Cássia, intercessora das causas impossíveis, atendei aos nossos pedidos. Santa Rita de Cássia, exemplo de fé e perseverança, abençoai-nos com a vossa presença divina. Nós, teus devotos, nos dirigimos a ti, sabendo do poder da tua intercessão. Santa Rita de Cássia, que tantas vezes mostrou ser um farol de esperança para aqueles em desespero. A tua vida, marcada por milagres e sinais divinos, é um testemunho do amor de Deus e da tua profunda comunhão com Ele. Santa Rita de Cássia, tu que foste uma esposa dedicada e uma mãe amorosa, enfrentaste o sofrimento com resignação e fé inabalável. Tuas preces foram atendidas em momentos de grande aflição, como quando Deus transformou o coração endurecido do teu marido e concedeu paz ao teu lar. Nós te pedimos, interceda por nós, transforma as nossas dificuldades em vitórias e concede-nos a paz que tanto almejamos. Ó poderosa intercessora, foste capaz de realizar o impossível, como quando recebeste a graça de carregar em teu corpo a marca da paixão de Cristo. essa dolorosa experiência vivida com sublime aceitação te tornou uma com o sofrimento do Salvador, ficando ainda mais apta a compreender as nossas dores e aflições. Santa Rita de Cássia, tu que sabes o que é sofrer, olha para nós com compaixão e atende os nossos pedidos urgentes. Santa Rita de Cássia, teus milagres ao longo dos séculos têm sido uma fonte de inspiração e renovação da fé para inúmeros fiéis. O teu poder de intercessão foi provado quando por tua divina intercessão Deus curou doenças incuráveis, restaurou a esperança em corações desesperados, trouxe a reconciliação a famílias divididas, prosperidade aos que clamaram por esta dádiva, recursos financeiros aos necessitados que pediram a tua divina intercessão. Pedimos-te santa das causas impossíveis, que continues a operar maravilhas em nossas vidas, concedendo-nos as graças que suplicamos de coração aberto. tua história, Santa Rita de Cássia, é um testemunho vivo do que não há situação sem saída para quem confia na intercessão divina. Em momentos de maior provação, quando tudo parecia perdido, tu demonstraste que a fé verdadeira move montanhas e que o amor de Deus é infinitamente poderoso. Te pedimos, Santa Rita de Cássia, que renoves a nossa fé e nos conduzas pelo caminho da esperança, mesmo quando tudo parece escuro e sem solução. Santa Rita de Cássia, tu que foste canonizada como a santa das causas impossíveis, sabemos que a tua intercessão é um canal de graças inigualáveis. Recorremos a ti com plena confiança, certos de que tu apresentarás os nossos pedidos diante do trono de Deus com a tua voz humilde e fervorosa. Ensina-nos a ter a mesma confiança e resignação que tu tiveste e ajuda-nos a reconhecer a mão divina em todas as circunstâncias de nossas vidas. Que através da tua intercessão, Santa Rita de Cássia, possamos alcançar a cura para as nossas enfermidades, a solução para os nossos problemas financeiros, a paz em nossas famílias e a realização de todos os nossos sonhos impossíveis. Que a tua poderosa presença nos envolva e nos fortaleça, fazendo-nos sentir a proximidade do amor divino em cada momento de nossa existência. Ó Santa Rita de Cássia, continua a nos inspirar com o teu exemplo de fé, paciência e amor incondicional. Que possamos, assim como tu, carregar nossas cruzes com coragem e esperança, sabendo que em Cristo encontramos a redenção e em tua intercessão a ajuda necessária para superar qualquer obstáculo. Santa Rita de Cássia, confiamos a ti os nossos pedidos mais impossíveis, certos de que com a tua ajuda e a misericórdia divina alcançaremos a vitória. Com os corações cheios de gratidão e fé, te agradecemos, Santa Rita de Cássia, por ouvir as nossas súplicas, por acolher os nossos pedidos urgentes, com tua infinita misericórdia e por ser o nosso amparo nos momentos de maior necessidade. Agradecemos-te, Santa Rita de Cássia, por todas as bênçãos que já foram derramadas sobre nós durante esta oração. Sentimos a tua presença poderosa, confortando-nos, fortalecendo-nos e renovando a nossa esperança. A tua intercessão é um farol de luz em nossas vidas e confiamos plenamente que o nosso pedido urgente será atendido logo. Ó Santa Rita de Cássia, agradecemos pela tua paz, sentida toda vez que te invocamos, pela força que nos transmite para enfrentar as nossas batalhas diárias e pela certeza de que não estamos sozinhos. Sabemos que tu, com teu coração generoso e cheio de amor, apresentas as nossas preces ao Senhor nosso Deus e por isso acreditamos firmemente que as nossas causas impossíveis serão transformadas em vitórias. Santa Rita de Cássia, a nossa gratidão também se estende a todas as vezes que intercedeste por nós no passado, mesmo quando não percebemos. Obrigado por estar presente nos momentos de escuridão, trazendo luz e esperança. Obrigado por ser a nossa guia e protetora, ensinando-nos a ter fé, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Agradecemos -te Santa Rita de Cássia por cada milagre, grande ou pequeno, que tua intercessão já trouxe às nossas vidas. Agradecemos por curas, reconciliações, bênçãos financeiras e por todas as formas de auxílio que nos alcançaram graças ao teu amor e dedicação. Cada um desses milagres é um testemunho vivo da tua poderosa intercessão e do amor incondicional de Deus por nós. Santa Rita de Cássia, agradecemos-te por nos fortalecer e por renovar a nossa fé. Acreditamos com toda nossa alma que, assim como tu, podemos enfrentar e superar qualquer obstáculo com a ajuda divina. Acreditamos que a nossa oração será ouvida e que em breve veremos os nossos pedidos atendidos. Obrigado Santa Rita de Cássia por tua constante presença em nossas vidas. Prometemos manter viva a tua devoção, compartilhando com outros a maravilha de tua intercessão e os milagres que vêm de ti. Que a tua história inspire muitos outros a encontrarem em ti uma amiga e protetora nos momentos de necessidade. Que os nossos corações se encham de gratidão e louvor a cada dia, reconhecendo as bênçãos que nos são concedidas pela tua intercessão. Que possamos viver com a certeza de que com a tua ajuda alcançaremos tudo o que pedimos nesta oração. obrigada Santa Rita de Cássia por ouvir-nos e por nos amar com tanta dedicação. Com toda fé e confiança agradecemos certos de que o nosso pedido urgente será atendido logo e que poderemos testemunhar mais um milagre da tua intercessão. Santa Rita de Cássia rogai por nós. Santa Rita de Cássia intercessora das causas impossíveis atendei aos nossos pedidos. Santa Rita de Cássia exemplo de fé e perseverança abençoai-nos com vossa presença divina. Santa Rita de Cássia nossa gratidão eterna por tuas bênçãos em nome de Jesus Amém. Com todo o fervor do nosso coração nos unimos em oração ó gloriosa Santa Rita de Cássia nesta hora de aflição e necessidade tu que fostes agraciada com dons divinos e escolhida pelo Senhor nosso Deus para ser intercessora nas causas mais difíceis e desesperadas humildemente te suplicamos que ouça as nossas preces Santa Rita de Cássia tu que vivestes uma vida de virtude e sacrifício és a advogada das causas impossíveis a mensageira de milagres com tua fé inabalável enfrentaste desafios intransponíveis superaste sofrimentos inimagináveis e com tua paciência e perseverança transformaste a dor em bênçãos ó Santa Rita de Cássia a nossa esperança nos momentos de desespero com profunda humildade e confiança apresentamos te os nossos pedidos urgentes e impossíveis tu que compreendes as angústias do coração humano olha por nós com tua infinita misericórdia e intercede junto ao nosso Senhor Jesus para que possamos alcançar a graça que tanto necessitamos Santa Rita de Cássia em tua infinita bondade protege-nos contra os perigos que nos cercam ilumina o nosso caminho nas trevas da incerteza e fortalece a nossa fé para que jamais desistamos de lutar envolve-nos com tua luz e teu amor e concede-nos a serenidade para aceitar a vontade divina mesmo que ela pareça distante dos nossos desejos ó Santa Rita de Cássia esposa devota mãe amorosa serva fiel de Deus que suportaste tantas provações e ainda assim nunca vacilastes na fé guia-nos na direção correta dá-nos a coragem para enfrentar os obstáculos que surgem à nossa frente e a sabedoria para tomar as decisões certas em nossas vidas invocamos-te ó Santa dos impossíveis com todo o nosso ser e devoção toca os nossos corações com tua graça e fazei com que os nossos pedidos sejam ouvidos e atendidos rapidamente sabemos que tu podes fazer milagres acontecerem pois nada é impossível para Deus e tu és a sua fiel serva Santa Rita de Cássia fazei com que os nossos pedidos sejam acolhidos no coração do Pai Celestial e que ele em sua infinita bondade e misericórdia nos conceda esta graça urgente que tanto necessitamos prometemos divulgar a tua devoção e os teus milagres para que mais pessoas possam conhecer o teu poder e a tua intercessão agradecemos te Santa Rita de Cássia por tua bondade e por ouvir as nossas orações confiamos plenamente em tua intercessão e em tua capacidade de transformar o impossível em realidade que tua bênção esteja sempre conosco guiando-nos e protegendo-nos em todos os momentos de nossas vidas Santa Rita de Cássia intercessora das causas impossíveis atendei aos nossos pedidos Santa Rita de Cássia exemplo de fé e perseverança abençoai-nos com a vossa presença divina nós teus devotos nos dirigimos a ti sabendo do poder da tua intercessão Santa Rita de Cássia que tantas vezes mostrou ser um farol de esperança para aqueles em desespero a tua vida marcada por milagres e sinais divinos é um testemunho do amor de Deus e da tua profunda comunhão com ele Santa Rita de Cássia tu que foste uma esposa dedicada e uma mãe amorosa enfrentaste o sofrimento com resignação e fé inabalável tuas preces foram atendidas em momentos de grande aflição como quando Deus transformou o coração endurecido do teu marido e concedeu paz ao teu lar nós te pedimos interceda por nós transforma as nossas dificuldades em vitórias e concede nos a paz que tanto almejamos ó poderosa intercessora foste capaz de realizar o impossível como quando recebeste a graça de carregar em teu corpo a marca da paixão de Cristo essa dolorosa experiência vivida com sublime aceitação te tornou uma com o sofrimento do Salvador ficando ainda mais apta a compreender as nossas dores e aflições Santa Rita de Cássia tu que sabes o que é sofrer olha para nós com compaixão e atende os nossos pedidos urgentes Santa Rita de Cássia teus milagres ao longo dos séculos tem sido uma fonte de inspiração e renovação da fé para inúmeros fiéis o teu poder de intercessão foi provado quando por tua divina intercessão Deus curou doenças incuráveis restaurou a esperança em corações desesperados trouxe a reconciliação a famílias divididas prosperidade aos que clamaram por esta dádiva recursos financeiros aos necessitados que pediram a tua divina intercessão pedimos te Santa das causas impossíveis que continues a operar maravilhas em nossas vidas concedendo nos as graças que suplicamos de coração aberto tua história Santa Rita de Cássia é um testemunho vivo do que não há situação sem saída para quem confia na intercessão divina em momentos de maior provação quando tudo parecia perdido tu demonstraste que a fé verdadeira move montanhas e que o amor de Deus é infinitamente poderoso te pedimos Santa Rita de Cássia que renoves a nossa fé e nos conduzas pelo caminho da esperança mesmo quando tudo parece escuro e sem solução Santa Rita de Cássia tu que foste canonizada como a santa das causas impossíveis sabemos que a tua intercessão é um canal de graças inigualáveis recorremos a ti com plena confiança certos de que tu apresentarás os nossos pedidos diante do trono de Deus com a tua voz humilde e fervorosa ensina-nos a ter a mesma confiança e resignação que tu tiveste e ajuda-nos a reconhecer a mão divina em todas as circunstâncias de nossas vidas que através da tua intercessão Santa Rita de Cássia possamos alcançar a cura para as nossas enfermidades a solução para os nossos problemas financeiros a paz em nossas famílias e a realização de todos os nossos sonhos impossíveis que a tua poderosa presença nos envolva e nos fortaleça fazendo-nos sentir a proximidade do amor divino em cada momento de nossa existência ó Santa Rita de Cássia continua a nos inspirar com o teu exemplo de fé paciência e amor incondicional que possamos assim como tu carregar nossas cruzes com coragem e esperança sabendo que em Cristo encontramos a redenção e em tua intercessão a ajuda necessária para superar qualquer obstáculo Santa Rita de Cássia confiamos a ti os nossos pedidos mais impossíveis certos de que com a tua ajuda e a misericórdia divina alcançaremos a vitória com os corações cheios de gratidão e fé te agradecemos Santa Rita de Cássia por ouvir as nossas súplicas por acolher os nossos pedidos urgentes com tua infinita misericórdia e por ser o nosso amparo nos momentos de maior necessidade agradecemos te Santa Rita de Cássia por todas as bênçãos que já foram derramadas sobre nós durante esta oração sentimos a tua presença poderosa confortando-nos fortalecendo-nos e renovando a nossa esperança a tua intercessão é um farol de luz em nossas vidas e confiamos plenamente que o nosso pedido urgente será atendido logo ó Santa Rita de Cássia agradecemos pela tua paz sentida toda vez que te invocamos pela força que nos transmite para enfrentar as nossas batalhas diárias e pela certeza de que não estamos sozinhos sabemos que tu com teu coração generoso e cheio de amor apresentas as nossas preces ao Senhor nosso Deus e por isso acreditamos firmemente que as nossas causas impossíveis serão transformadas em vitórias Santa Rita de Cássia a nossa gratidão também se estende a todas as vezes que intercedeste por nós no passado mesmo quando não percebemos obrigado por estar presente nos momentos de escuridão trazendo luz e esperança obrigado por ser a nossa guia e protetora ensinando nos a ter fé mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras agradecemos Santa Rita de Cássia por cada milagre grande ou pequeno que tua intercessão já trouxe às nossas vidas agradecemos por curas reconciliações bênçãos financeiras e por todas as formas de auxílio que nos alcançaram graças ao teu amor e dedicação cada um desses milagres é um testemunho vivo da tua poderosa intercessão e do amor incondicional de Deus por nós Santa Rita de Cássia agradecemos te por nos fortalecer e por renovar a nossa fé acreditamos com toda nossa alma que assim como tu podemos enfrentar e superar qualquer obstáculo com a ajuda divina acreditamos que a nossa oração será ouvida e que em breve veremos os nossos pedidos atendidos obrigado Santa Rita de Cássia por tua constante presença em nossas vidas prometemos manter viva tua devoção compartilhando com outros a maravilha de tua intercessão e os milagres que vem de ti que a tua história inspire muitos outros a encontrarem em ti uma amiga e protetora nos momentos de necessidade que os nossos corações se encham de gratidão e louvor a cada dia reconhecendo as bênçãos que nos são concedidas pela tua intercessão que possamos viver com a certeza de que com a tua ajuda alcançaremos tudo que pedimos nesta oração obrigado Santa Rita de Cássia por ouvir nos e por nos amar com tanta dedicação com toda fé e confiança agradecemos certos de que o nosso pedido urgente será atendido logo e que poderemos testemunhar mais um milagre da tua intercessão Santa Rita de Cássia rogai por nós Santa Rita de Cássia intercessora das causas impossíveis atendei aos nossos pedidos Santa Rita de Cássia exemplo de fé e perseverança abençoai-nos com vossa presença divina Santa Rita de Cássia nossa gratidão eterna por tuas bênçãos em nome de Jesus Amém Com todo o fervor do nosso coração nos unimos em oração ó gloriosa Santa Rita de Cássia nesta hora de aflição e necessidade tu que fosses agraciada com dons divinos e escolhida pelo Senhor nosso Deus para ser intercessora nas causas mais difíceis e desesperadas humildemente te suplicamos que ouça as nossas preces Santa Rita de Cássia tu que vivestes uma vida de virtude e sacrifício és a advogada das causas impossíveis a mensageira de milagres com tua fé com tua fé inabalável enfrentaste desafios intransponíveis superaste sofrimentos inimagináveis e com tua paciência e perseverança transformaste a dor em bênçãos ó Santa Rita de Cássia a nossa esperança nos momentos de desespero com profunda humildade e confiança apresentamos-te os nossos pedidos urgentes e impossíveis tu que compreendes as angústias do coração humano olha por nós com tua infinita misericórdia e intercede junto ao nosso Senhor Jesus para que possamos alcançar a graça que tanto necessitamos Santa Rita de Cássia em tua infinita bondade protege-nos contra os perigos que nos cercam ilumina o nosso caminho nas trevas da incerteza Santa Rita de Cássia nossa gratidão eterna por tuas bênçãos em nome de Jesus Amém